Eita, vou tomar uma cachaça do Cândido! Ah, dá aí, amigo. Não, mas na boa, tá... Ah, não, não, não. Mostrou a minha personalidade, né, por favor. Lembra a última vez que eu tomei uma cachaça mesmo, que eu tenho medo de ficar bêbado. Mas senti, meu corpo tá dizendo assim, você precisa tomar uma cachaça daquela, tipo assim, pra sair vomitando, entendeu? Não tem, não tem aquela... Não tem essa... E não, gente, não tô péssimo, não, tô triste, não tem nada acontecendo. Só tô muito, muito entediado, tô ansioso, normal. Normal, caceta, não dá pra se equilibrar toda hora, não. E aí é isso, eu tô querendo tomar uma, ouvir uma música, simples. Cristina, tô indo lá pra Praça do Imaculada, viu? Se tiver acordada e não medicada, vá! Viu? Fiz pra ir num hotel comigo pra gente bater um papo. Tô muito doido hoje. Eu não quero que você bater um papo. Oxi. Por que tem que ser a minha mulher? Oi? Por que tem que ser ela? Por que tem que ser ela? Diga, agora? Porque ela é diferente, ela é... Bonita. Oi, que mentira. Ela é bonita, eu sou toda bonita. Tá. Sou namorada mesmo. Sou namorada. É, minha namorada. Que esposa. De onde ela é? São Paulo. Ah, bem pertinho. É. Já se viram? Vamos se ver. Vê dinheiro pra gente se ver? Oxi, o namoro é de você, você tem que pagar pra você se ver? Você tem que pagar? Rita. Eita peda... Vem cá. Não. Vem cá, Ritoca. Passado. Vem no papo, rapaz. Vem cá. Vem cá. Cheguem aí, rapidinho. Ei, Cristinha. Que porra. Que foi? Vem no meu seio. Já iam dormir, era? Não, porque eu fico assim. Eles botam lá. Só pra ventilar, assim, o corpo, sabe? Você chama da vida, tudo. Ei, e a namorada, tava falando com a namorada, hein? É. Olha como ela fica toda songa. É. Eita, caralho. E a mulher... Porque a bichinha é você. Embaixo. Idiota. Embaixo, porra tudo ali. Desde criança, que eu durmo sem nada. Sem calcinha. Sem seu tempo. Porque o médico mandou, sabe? Pra não pegar, assim... Friagem. Germe. Que friagem, meu? Pra não ficar se coçando. Sim. Que é bom, né? Aí tá sem calcinha, sem nada por baixo. Sem nada, tudo limpinho. É mesmo. É, tudo bonitinho. Aí... Hã? Eu preciso ir ali. Aí? Aonde? Não, meu amor. Fique mais. Esposa, Rosana. Quem é essa? Dê licença, menina. Quem é essa? Minha esposa, Rosana. Mora em São Paulo. Já é mãe de dois filhos, né? Mãe de dois filhos. Olha, quantos anos ela tem? Ela tem... Trinta e três. Trinta e dois. É, e eu tenho cinquenta. Ah, é papai anjo da porra você. É papai anjo. Não tá dizendo? Carlinhos, você reprenda, hein? Eu vou fumar um cigarrinho, porque eu estou na tristeza das chances. Ih, é? E você fumou? Só assim, quando eu tô meio doido. Uma besteirinha, né? Só pra dar uma vibe, né? Isso. Gostou, não. Já tentei fumar, mas... Não, presta, não. Isso aqui é o momento que eu tô... Ah, você, né? Eu mesmo... Não, vai amar pro fígado, coração e pra... Pra tudo. Pra as trompas, é. E agora o meu já fica ruim. Sem fumar, mas fumando. Você é gostosa, sabia? Você não é de se jogar fora, não. Oi, Carlinhos. Que coisa boa. Gostei tanto ver isso de você. Ela não é de se jogar fora. Graças a Deus. E o pior que eu sou anciã. Já passou o cheiro. É porque já... Carlinhos, sou virgem. Sou virgem? Sou. Vamos sair nós dois? Porque eu acho que você também é. Sou muito gostosa. A gente faz amor no gravidão, viu? A gente saia, porque assim, sou virgem. E como você nunca saiu com mulher assim, tendo relação, aí a gente fazia amor, amor boa, gostoso. Sabe como é? Carinho. Sem aquelas pegadas, aquele negócio. Eu não gosto, eu gosto de tudo sensual. Porque eu sou do tipo cinderela, princesa. Ah, sim. É verdade que eu sou assim, eu tenho vontadezinha de dar uma... De dar uma não, né? A sensualidade assim, entendeu? Aí eu queria assim, uma coisinha, sabe? Você fica até mais fácil da gente querer alguma coisa, porque assim, é muito bom a gente ter uma coisinha boa, assim, é muito bom a gente querer. Amor da minha vida, não faz comigo assim. Ah, me dói aqui por dentro, sonhando tantas coisas que você não quer saber. Ah, você e eu amando, e eu aqui todinha com saudade de você. Ai. Vou botar a calcinha pra gente sair. Não, bote não. Hoje não. Ó, ó, e só essa partinha pra você ver. Vixe, Mariana, que já tem a porta da pelanca. Não, hoje não. Não quer não, é, vixe, como é que eu faço. Eu até tava empolgado, mas aí eu não bebi, entendeu? É isso, mas comigo você se embriaga, meu filho. Mas é que tá... Pra começar uma relação com essa nossa, eu preciso primeiro tá bêbada. Você sabe disso. Hoje eu fiz meu cabelo hoje, é, pra você. Não, não é por nada, não. Amor da minha vida. Não. Eu já... Eu quero fazer amor com você. Não tem umas casinhas que dá vontade da gente entrar pra tomar uma xícara de café, né? Pra você ver que é uma coisa mais linda. E o que é que você tá muito doido hoje? Tô muito doido, Alê. Já repitei só as três vezes, porque aqui tá muito doido. Eita, como fuma. Isso não dá pra ele cagar, paeiro. É paeirinho mineiro. É um gosto de peixe, né, que ele tem. O paeiro? Sim. Não, tem moqueca. Ô, Paulo, não quer abrir minha vibe, não? Sabe o que eu... Caramba. Não. É paeirinho mineiro, não tem coisa, não. Não é, não? É como fuma feio? Ah, não. Eu gosto de fumar com a minha amiga Cristina. Peixe só no colorau. Olha, que loucura. Lembra que na sua casa tem esse pezinho de coisa de plantar? Lembro. Lembra? Mamãe ia lá e jogava sal, porque... O que eu não tinha, o que eu não tinha, o que eu não tivesse. Conversando com essas duas, vocês acreditam? Como é que vocês estão, hein? Estamos bem, graças a Deus. E agora eu tô nervosa, minha gente, pelo amor de Deus. Eu disse, é isso que eu tô fumando cigarro, tô muito doido. Sabe aquele de dentro que a pessoa tá muito doido? E pegou um bronze do caceta, não foi? Corrou, hein? Menina, muito bem. Eita, cara. Como é o nome das duas? Eloísa Cavalcante. Passada. E a Aninha. A Aninha. Diz que eu paro de escapar a linha. Na calcinha preta. Tem o quê, não tem? Não lembra. O quê? Não é que é pé longe do ar? Ai, Carlinhos. Meu Deus, minha mãe deve estar chorando tanto. Minha irmã, eu tô aqui tão... Minha mãe tá nervosa. Manda um beijo, dona Natália, né? Natália Manzoni. É. Natália Manzoni. E é um sobrenome, né, minha filha? É, é italiano. É italiano. O meu pega é brasileiro. O seu é como? Ana Lúcia Costa Brasileira. Meu Deus, minha internet. Pega brasileiro? É. Eu gostei das duas, sabia? Energia ótima das duas. Foi dela assim, eu dei lá pra cá, eu digo, vi, já vim pedir foto. Puta que pariu, posso nem dar uma relaxada, mas gostei. Pelo amor de Deus, nem que eu vá correndo, pelo amor de Deus. Tô aqui com as minhas colegas, eu tô tomando uma cervejinha, sabendo da história de vida delas, entendeu? Eita, as mulheres passaram freio da gota, né, minha filha? Ajudar a família, pra ajudar todo mundo. Tamo lá, cervejinha, tá tomando cigarrinho, né? Tamo aqui, né, Paulo? Tamo aqui. É, sentou na mesa de bar, aparece gente, a gente vai conversando, né? É, é assim, se eu gostar, fica. Se eu não gostar, os meninos já tiram, né? É, ela me conhece, né, minha filha? Mal fiquei, né? Tamo aqui. Porque ele gostou. É, minha filha.